L7, me espera Guerreiros, a favela venceu Guerreiros, a favela venceu Não importa o que aconteça Temos a chance de lutar Levante as mãos e agradeça A nossa história pra honrar Guerreiros, a favela venceu Guerreiros, a favela venceu Quando nós fala que a favela venceu É como se a vitória de um Representasse a vitória de todos E por isso nós segue na luta Tá ligado não? Faça tudo aquilo que for preciso Mas nunca deixe de lutar Já que nós já nasceu no prejuízo Alguma hora a tua estrela vai brilhar Eu vim de lá de onde a sua oportunidade é pública Não tinha mão e que nós dividia até as ruas Seu ano caiu pra vida agora se encontra em outra Não pode se conformar nem nunca desistir da luta Eu tô assim, distante de quem inspirava o pior de mim Não vejo o fim Nem nunca esqueço meu tempo ruim Charles do Bronx, o terror dessa divisão E energia é mais só que o sulião A dificuldade é o que te faz ser campeão Me dá meu cinturão Eu vou com fé, tô com os irmãos O bom dia apesar de ter tradição Humildade mas sem vacilar Charles do Bronx tem que respeitar Deus vem primeiro, não tem caô Somos soldados da verdade e do amor Perseverança pro mundo ver Onde chegamos podemos dizer Guerreiros, a favela venceu 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 Tchau, tchau.